O programa a seguir é livre para todos os públicos. E aí pessoal, Lopers falando. E Rubinho gravando para mais um vídeo aqui no canal. Uhul, e dessa vez estamos aqui para tente sobreviver a ilha Troll. Uhul, olha só quem tá aqui, é o Trollzinho na nossa ilha. Olha as coisas que ele vende aqui. Nossa, ele vende uma mascarazinha, o terno, uma botinha muito forte. Gente, muita coisa. E olha só, para a gente conseguir essas máscaras aqui, Troll, temos que derrotar eles ali, sim, os Trollface do mal. Então, derrotando eles, conseguimos itens para trocar aqui na loja e ficar muito forte e sim sobreviver a ilha. É, e já deixem aí nos comentários, vocês acham que nós vamos conseguir sobreviver a essa ilha? Sim ou não? É, comente aí. Eu acho que a gente vai, eu acho que a gente vai conseguir. É, eu também acho, eu também acho. Já vamos começar a pegar pedras, porque a gente precisa ir para as outras ilhas. Ali pegar diamante, pegar ferro naquela ilha e ficar forte para atacar os Trolls. É, precisamos ficar muito, muito, muito forte. Eu já vou aqui, ó, fazer slab e já vou para alguma ilha de ferro ali, tá bom? Tá bom, eu vou fazendo aqui fornalha e pegando madeira, tá bom? Tá, vai fazendo aí, então. Ó, peguei tudo aqui. Agora, vou fazer muito slab. Deu quantos? 48. Já vou minerar um pouquinho de ferro, fazer uma picareta. E eu acho que eu não vou fazer armadura de ferro nesse aqui. É, eu acho que é melhor não. A gente só faz a nossa espadinha e já vai atacar para a gente já ir conseguindo as armaduras do Trolls. É, eu vou pegar aqui, então, ó, apenas três ferros. Vou voltar aí. Você fez uma fornalha? Tô fazendo agora. Tá, faz a fornalha aí, eu já vou pegar madeira para usar como combustível. Aqui, ó, já tem, já tem madeira aqui, já tem. Então, é só colocar o ferro aqui, esperar e fazer uma picaretinha. Ó, vou fazendo aqui também uma crafting table. Já tinha uma ali. Ah, é verdade, esqueci. Eu vou fazer a ponte já aqui, ó, para a ilha, quase que eu caio. Aqui, aí, pode vir aqui. Aqui, ó, fazer bonitinho aqui, ó, um lugarzinho para a gente conseguir atacar eles. Para não ficar perigoso, mano, ficar perigoso. É, ó, daqui eu tenho espadinha de madeira, eu vou quebrar essa espada de madeira primeiro. Aqui. Também, vai, vamos bater, vamos bater. Vai que a gente consegue matar. Vai, 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 vai. Eu vou atacar o chefão aqui, porque os outros são só as mascarazinhas. Nossa, não dá nem para ver o corpo deles, ó, invisível. Então, ó. Tá invisível, é uma máscara voando, porque é Troll, né? É, então vai, vai, vai. Olha só que engraçado. Vai, minha espada já tá na metade. A minha também, a minha tá quase quebrando já. Vai, vai, vai. É, a minha também. Vai quebrar. Ele nada de morrer, ó, ele é muito forte. É, é que essa espada aqui também, eu vou pular, eu vou pular. Peguei. Não acredito nisso. Nossa. Essa daqui foi uma estratégia, hein? Não, essa daqui foi muito boa. Essa foi uma estratégia. Ó, deixa eu vir aqui, então, fazer agora uma picaretinha, tranquilo. Aqui, Rubinho, pronto. Agora, eu vou pegar diamante pra fazer duas espadas. Boa, que tem diamante. Ah, naquela ilha ali, a gente já consegue quatro, né? É, ali já dá pra conseguir quatro diamantezinhos. É pra lá que eu vou direto já. Boa, boa, boa. Ó, eu vou deixar essa pontezinha um pouquinho mais grossa, pra gente não ter perigo de cair. Ah, tá. Pode deixar a ponte aí. Eu já tô aqui, ó, fazendo a ponte também. Pra essa ilha e pegar o diamante e fazer duas espadas de diamante. Aí eu quero ver. Peguei aqui quatro diamantes. Pra ti. Boa, ó. Eu já fiz um pouquinho mais da ponte aqui, pra gente já ficar mais seguro. Eu já tenho aqui duas espadas. Se você quiser, pode vir aqui pegar já. Eu vou, eu vou. Cadê, 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 cadê? Você não sabe o que eu vou fazer. O quê? Olha pra mim, eu virei o troll. Já conseguiu? Aham, é porque a gente tinha derrotado. A máscara custa só 32, é baratinha. Ah, eu quero uma máscara dessa também. Eu quero, eu quero. Vem. Pode vir. Pode vir. Ó, pessoal, eu vou ficar daqui ainda, porque se eu pular ali, olha o dano que eles dão. Uma porradinha. Olha o que acontece. Não! Eu que virei o troll, eu que virei o troll. Quero ver, hein? Vai, 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 vai. Não, 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 não. Para, para. Não, vai lá, vai lá. Não, não, não. Não, não, não. Vamos derrotar ele aqui. Tranquilo. Daqui de cima dá pra derrotar eles várias vezes, comprar armadura e depois cair ali, quando estiver bem forte. Ah, não. O troll tirou a máscara pra mim e tá invisível. Ele tá invisível agora. É sério? Não, nossa. Você pegou? Dá pra você pular ali. Dá pra você pular ali e pegar a máscara. Onde que tá essa máscara? Tá aqui no quentinho. Ah, não consegui pegar, não. Peguei, peguei. Eu compro a máscara pra você. Aqui, ó. Pode vir aqui. E... Pega aqui. Pra ti. Olha só. Eu virei um trollzinho também. Vai, 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 vai. Vem aqui. E... Vai, derrota o grandão. Vai no grandão. O grandão derrota muito mais. Vai, vai, vai. Aí. Comba, comba ele. Comba, comba, vai. Vai. Mais três, mais três espadadinhas. Vai. Dois. Três. E... Não foi três. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ah, aqui, aqui, aqui. Eu vim pra cima. Uh, agora pegou. Pegou? Peguei. Eu paro aqui em cima. É, se você quiser. Eu acho que é bom comprar a botinha direto. Só que a botinha é dois packs. É, então. É muito cara. É muito cara. Você acha que compensa ou a gente vai comprando a armadura antes? Ó, é que a armadura... Essa aqui é o terno e a calça, né? Eu não sei se elas dão tanta proteção. Eu acho que é mais pra virar o troll mesmo, entendeu? Se transformar nele. Ah, então a gente junta bastante máscara de troll e compra a botinha, né? É, eu tenho 32 já. Aqui. Tem mais uma. 48. Eu tenho 32 aqui. Então a gente só precisa de mais 48, eu acho. Uhum. Mais 48. A gente consegue dois packs. Não vai. Ó, tem mais 16 ali. Vou pegar. Pronto. Falta apenas... Quantas que você tem? 32. Hum, falta 32 só. Ah, já tem mais uma jogada ali. Vou pegar. Boa, boa, boa. Aí, 32. Deu certo, Rubinho. Uhul. Agora vai ficar forte. Ah, não. O troll ficou invisível. Você vai ter que comprar. Ah, não. Ui, que forte. Ó, vai, vai. Me ajuda aqui. Vamos tentar comprar a nossa junta, as nossas botinhas. Vai, dá. Ah, muito bom. Então, vem aqui. O que é que eu vou tentando pegar? Ah, não. Eles estão muito fortes. Vai. Ó, eu tenho aqui 40... 48 já. Falta 16 pra ter dois packs. Tá, vai. Hum, derrota aqui. Vai. Vai, 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 vai. Eles são muito fortes. Nossa, esse troque é muito forte, esse grandão. Focar no grandão. O grandão é o que mais compensa. Ele dropa muito mais. É, os pedidos só atrapalham. Só atrapalham. Aí. Caiu. Vai lá buscar. Vai, vai, vai. Pronto. Tem mais um aqui. Aí. Uhul, boa. Hum. Ai, não consegui. Quantos você tem? Ó, eu acho que já tem. Eu tenho dois packs e meio. Dois packs e meio? Quantos que você tem? Eu tenho só 32. Ah, não. Não, pega aqui, tá? Joguei aí, 32 pra você. Tem mais um ali atrás. Eu vou lá, eu vou lá. É só derrotar um grandão e um pequenininho. Vai. Peguei, peguei, peguei. Vai, vai, vai. Uhul. Ah, eles são muito fortes. Um pack 16. Não vou derrotar daqui. Um pack 16. Não. Ó, ainda bem que a gente fez uma base aqui, ó. E daí podemos derrotar eles daqui de cima sem morrer muito rápido. Assim ficou bem melhor, bem melhor. Ah, não consegui. Quanto que você tem aí? Quanto? Tem mais 32 pra você. Um e tem só precisa de mais 16. Aí. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Já tem ali. Ah, não, 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 não. Não. Peguei, 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 peguei. Peguei também. É aí. Pega aqui, ó. Toma aqui, dois packs. Ó, compra pra mim aí que eu não tô vendo. Eita. Botinha. Olha. Eita, olha a velocidade que eu tô. Nossa. Nossa. Nossa, só com a botinha. Eu fico imortal, praticamente. É sério. Nem leva dano, nem leva dano. Nossa, nem leva dano. E tem uma estratégia. Como você corre rápido, fica andando assim em volta. Fica correndo assim, ó. Vai, 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 vai. Nossa, essa botinha é muito boa. É a melhor botinha. É a melhor botinha que eu já peguei. Agora eu quero um pack pra espada. Eu vou armar, depois a calça e o terninho vai ser o último. É, pra gente só ficar com a roupinha completa no troll. Uhum. Ó, pega aqui. O boca máscara e a bota é inquebrável. Então, nossa. Aqui. É assim, é muito rápido. Eu não consigo nem bater, às vezes, neles. Tão rápido. Vai. Joga ele na quimia. Ah, ele fica essas máscaras aí voando aqui pra cima de mim. É, dá até medo. Olha, olha esse sorriso dele. Olha, olha, olha. Sai, sai. 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 Ah, tem muitos. Sai, seu troll. Sai, seu troll. Troll, troll, troll. Vai, Rubinho. Vai, Rubinho. Nossa, gente. Tá muito forte. Tá muito forte. Nossa, não tá tendo nem mais chance pro troll. Ai, eu preciso sair. Tem mais chance. Vai, vai, vai. Ai, ai, ai. Ai, eu não consigo sair. Vai, te ajuda, te ajuda, te ajuda. Hum. Não dá. Não, não. É por causa desse bloco aqui, ó. Troll, não deixa. Hum. Espera. Aqui. Ah, não. Agora o troll tá ficando forte. O troll tá ficando forte que eu tô sozinho. Uh. Não, 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 não. Não. Ai, 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 ai. Nossa, agora eu tô levando dano. Agora eu tô levando dano. Eu tive uma estratégia. Eu não sei se vai funcionar. Não, 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 não. Não. Não, não dá, não dá certo. É muito rápido. Ah, eu tive uma ideia. Tira a batia. Só deixar eles derrotar. Consegui. Uh. Não. Nossa, quase que eu caí sem querer por causa dessa batia muito rápida. Aê, aqui. Nossa, quase que o troll me derrubou. Quase, quase. Ó, comprei agora a super espada. Quanto que é a espada? Quanto que é a espada? É um pack. Então, eu já vou comprar a minha espadinha. Que eu tenho um pack e 16. Nossa, com a espada vai ser muito rápido agora. Nossa, mas a espada é muito forte. Ah, ela tá entrando em fact. Você me bateu. Não. Pode vir todos pra cima de mim agora. Que eu estou muito forte. Vem, vem. Pode vir. Pode vir. Derrotei mais um. Vou comprar a espadinha e... Aqui. Nossa, essa espada. Eu vou juntar... Eu preciso comprar agora a roupa completa e a maçã pra virar um troll inteiro. Essa espada é muito forte. Ela é muito forte. Ah, é a gente mesmo que tá se derrotando. É. Por causa do Eter. Toma cuidado. Toma cuidado. Comprei minha armadura completa. Agora, eu preciso de meio pack pra conseguir a super maçã. Só meio pack? Aham. E você? Eu tenho que comprar a armadura inteirinha ainda. É um pack só. As duas partes, tá? Você compra as duas. Ah, duas partes. Ah, melhor. Então... Ó, eu tenho só 48 aqui. Só 48. Pega aqui, ó. Eu tenho bastante já também. Eu tenho dois pack. Ó. Pega aí. Peguei, peguei, peguei. Ah, não, não, não. Me derrotaram, me derrotaram. Vai. Consegue sair? Não, 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 não. Ah, me derrotou. Mas eu vou comprar aqui. Cuidado. Eles são muito fortes. Eles são muito fortes. E colocar. Ó, ó. Já tô aparecendo. Não vou usar armadura. Pode vir, troll. Pode vir. Pode vir. Eu vou cair. E agora só falta a maçã. Você já conseguiu comprar a maçã? Eu já. Ó. Joguei meio pack aí no chão. Pode pegar. Peguei, peguei. Agora eu tenho... Agora eu tenho um pack. Porque eu já tenho os dois packs pra maçã. Uh, tem um pack e meio, um pack e meio, um pack e meio. Tem um aqui, ó. Atrás da terra. Atrás da terra tem mais um. Aí. Já ali mais um, mais um. Cadê, cadê, cadê? Uh, tem dois packs. Dois packs. Vai, 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 vai. Ah, eu preciso sair também. Eu não consigo. Consegui, consegui, consegui. Eu já sei. Prontinho. Vou pegar a super maçã. E olha pra mim. Olha pra mim, Rubinho. Eu e você viramos troll. Uh, uh, uh. Ó, vamos comer a maçã lá dentro? Será que essa maçã é boa? Ah, tá com cara, hein? Ah. Eita. Nossa. Nossa, eu quase que eu caí. Uh, eu caí. Não. Dá TP, dá TP. Ah, não. Não, 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 não. Eu disse. Essa maçã aqui. Eu quase que eu caí também. Uh, consegui dar TP. Porque teve muito coração. Teve muito coração. Com isso, com essa super maçã, conseguimos sobreviver. Porque olha só. Estamos imortais com todos os efeitos. Um hit, um hit, um hit. Uh, um hit. Olha a velocidade que eu ando. Muito rápido. Que eu e você, na verdade. Nossa, a gente conseguiu vencer. A gente conseguiu vencer. E no fim, eu e você viramos troll. Uhul. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse Tente Sobreviver à Ilha Troll. Inscreva-se aqui no canal. E também no canal do Rubinho. Que está aí na descrição, né, Rubinho? É. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Para não perder nenhum vídeo. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E... Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto